Ah, agora sim, agora estamos ao vivo, beleza, 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 esperar a galerinha entrando aí. Vamos lá, vamos lá, hoje a gente tem a nossa live para tirar as dúvidas sobre a jornada do Climais com a pizzaria e sobre o pizzaria eficiente. Deixa eu dar uma boa tarde para a galera da Andréa Fran, boa tarde Franciele, boa tarde Jandson, Lucas, Júnior, Júnior, Agnaldo, Ricardo, boa tarde, boa tarde pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos, a gente vai ter um bate-papo aí para falar especificamente sobre algumas dúvidas que ficaram aí nesses dias da jornada do Climais com a sua pizzaria e também para tirar algumas dúvidas aí da galera sobre o pizzaria eficiente, boa tarde, boa tarde, boa tarde pessoal, boa tarde, tem uma galera entrando aí, Bruno, Leandro, fala Leandro, beleza, boa tarde Victor, Igor, boa tarde galera, a gente separou aqui no papel algumas dúvidas que vieram durante a jornada que a gente não conseguiu responder a tempo e agora a gente vai procurar responder elas aqui nesse bate-papo aqui ao vivo, quem puder dar um joinha, um coraçãozinho aí para dar uma força para o Instagram distribuir essa live para mais gente e a gente agradece que daí aparece para mais pessoas, beleza, boa tarde Wilson, boa tarde Jorge, Davidson, tem uma galera aí, vamos lá, vamos começar então do começo, vamos começar do começo, tem algumas perguntas que a gente pegou aqui uma dúvida do João Carlos, o João Carlos estava com uma dúvida sobre posicionamento, né, o que é o tal do posicionamento quando a gente fala para uma pizzaria, tá, o posicionamento é como é que você vai justamente se posicionar no mercado, mas o que é se posicionar no mercado? É você definir como é que você vai querer concorrer com outras pizzarias na sua cidade, tá, está muito relacionado o posicionamento a como é que você vai se diferenciar dos outros, entendeu? Quais vão ser as características principais que a sua pizzaria vai ter que vão ser melhores do que os seus concorrentes, entendeu? Ou seja, você quer ser conhecido por ter a pizza mais rápida aí do seu bairro? Você quer ser conhecido por ter alguma diferença que você faz na entrega ou no atendimento? Por exemplo, tem pizzarias que, tem um exemplo bem bacana que eu sempre uso com meus alunos, de uma pizzaria que tem uma opção de taxa extra que eles podem cobrar para o cliente, mas o motoboy vai fantasiar de super-herói para fazer a entrega, sabe? Então, isso faz um sucesso muito bacana com quem tem família, com criança pequena, ó, papai, manda o Homem-Aranha me trazer uma pizza. Então, isso é uma coisa que funciona muito bem, tá? Então, o posicionamento está muito relacionado a isso, a você ter diferenciais perante os teus concorrentes, tá? O posicionamento também está relacionado à faixa de preço que você vai competir, entendeu? Por quê? Porque pizza de R$80 tem pizza de R$20, mas elas estão, cada uma, no seu posicionamento. O cara que vende a pizza R$80, ele não está concorrendo diretamente ao cara que vende ela de R$20, entendeu? Geralmente, esses posicionamentos também estão relacionados às faixas de preço praticadas. Então, o posicionamento é isso, é como é que você se posiciona no mercado levando em conta, como você vai se diferenciar e como você vai elaborar as suas ofertas, tá? E o que é muito importante para você definir um posicionamento que dê certo para a sua pizzaria, é você conhecer bem o teu público-alvo, porque em cima do teu público-alvo você vai conseguir saber como é que você vai se diferenciar, entendeu? Por exemplo, se essa pizzaria aí que tem essa opção dos entregadores irem fantasiados de super-herói, se ficasse, tipo, num bairro universitário, que a galera tem ali 20 e poucos anos, geralmente essa galera dessa faixa etária, geralmente não tem famílias grandes com filhos e tal, entendeu? Que vão valorizar esse tipo de coisa, sabe? Geralmente quem está num bairro universitário, o universitário é um pouco mais, geralmente tem um pouco menos de grana e tal, e vai ter uma linguagem um pouco diferente, então o posicionamento tem que ser um pouquinho diferente. Então veja que o posicionamento está muito relacionado a você conhecer o seu público-alvo, tá? Isso é bem importante, isso é bem importante. Beleza? Vamos ver. Devo mostrar meu rosto no negócio? Pergunta do Gabriel. Cara, isso é bacana, isso é bacana, é importante para você humanizar a marca, entendeu? Humanizar a marca. Dentro do Pizzaria Vicente tem uma aula com o Mário Coelho. Mário Coelho, ele é fotógrafo, especialista em comunicação, e ele fala dos três tipos de imagens e vídeos que você tem que ter no Instagram da sua pizzaria, tá? Eu vou fazer um spoiler aqui, né? Um deles é a foto da pizza perfeita, que é o produto e tal, e isso aí é bem manjado, a galera já sabe quem fazer, o chamado food porn, né? Outra foto, imagem que tem que ter é de como a pizza é feita, ou seja, do processo de produção, como é que é feita, quais ingredientes que usa e tal, como é que ela é montada. E a terceira, que é essa aí que você está perguntando, é humanização, entendeu? Quem faz a pizza, entendeu? Então, humanizar, colocar o seu rosto também ajuda a conectar mais com o teu público alto. Então, é super válido, ajuda bastante, ajuda bastante você aparecer também no seu negócio. Você, sua equipe, enfim, tá? Mostrar que tem pessoas ali que fazem essas pizzas e tal, isso é bem importante, isso ajuda bastante. Quem quiser deixar perguntas, fica à vontade aí, pessoal. Tem um espacinho aqui embaixo, você pode escrever aí. Dá para colocar a sua pergunta. Vamos lá. Outra dúvida que veio foi a dúvida do Paulo sobre as perdas. Ele estava com dúvidas sobre por que no bacon tem duas perdas. Vamos lá. Na aula 2 da jornada, que a gente falou de ficha técnica, né? A gente explicou exatamente como é que você calcula as perdas que os ingredientes podem ter. São basicamente dois tipos de perdas que podem existir, tá? Eu chamo de perda bruta e a perda no processamento, tá? O que é a perda bruta? A perda bruta é quando você ainda não cozinhou, ainda não fritou o ingrediente, ainda não processou ele de alguma forma, tá? Por exemplo, quando eu trouxe o exemplo do bacon lá, aquela pizzaria que eu tirei aquelas fotos lá, eles preparam o bacon da seguinte forma. Eles pegam o bacon, colocam na panela e fritam. Mas antes de colocar na panela, eles selecionam alguns... Eles vão... Olhem os pedacinhos. Tem uns pedacinhos que é só toicinho de bacon, só gordura, sabe? Por exemplo. Esses aí eles tiram. E aí eles fizeram isso por amostragem e viram que 8% do que eles compravam de bacon picado em cubos ia fora nessa seleção inicial. Essa é a perda bruta, tá? Essa perda bruta também existe, por exemplo, na cebola. Eu comentei o exemplo da cebola. A cebola você compra ela inteira ali no supermercado, mas você não usa ela inteira. Você tem que descascar. Às vezes você tira uma perda assim em cima, um pedacinho embaixo. Então ali você também vai ter uma perda que é chamada perda bruta, tá? Lá na planilha de ficha técnica que vocês tiveram acesso ali pelo jornal do LucreMais, você consegue colocar essa perda bruta lá onde você coloca os preços dos ingredientes, tá? Então essa é uma perda. A outra perda é a perda no processamento, tá? E aí o que acontece? Seguindo com o exemplo do bacon. O pessoal já separou os toicinhos do bacon, já tiraram fora. E aí você colocou o bacon para fritar. Depois que frita o bacon, no caso deles, isso é um exemplo, tá pessoal? Isso aí vai variar de pizzaria para pizzaria. Depois que frita eles tiram o óleo e vem o que sobra. E aí numa panelada de 7 quilos, de 7 pacotes de bacon que eles colocam na panela, sobra 3,75 quilos. E aí o custo de 7 quilos de bacon cru vai para 3,75 quilos de bacon pronto, bacon preparado. E aí por você fazer essa conta, o preço por quilo do bacon preparado, que é o que você vai usar na ficha técnica da pizza depois, essa perda já entra calculada ali dentro. Porque você vê, a gente viu lá no exemplo, se não me engano, era 22 e pouco o quilo do bacon cru, mas ele preparado passava de 46, entendeu? E aí, nesse segundo, tem um mosquito aqui me incomodando. Nesse segundo momento, você já consegue calcular essa perda dentro do custo do ingrediente preparado. Então são duas perdas, perda bruta e perda em processamento, que podem acontecer nas fichas técnicas, tá? Beleza, o que mais tem aqui? Fazer um vídeo ensinando como fazer o tráfego pago, pergunta do Júnior. Então, Júnior, a gente tem uma parceria com o Bruno Urel, tá? Os alunos do Pizzera Eficiente, eles conseguem assistir uma live, e o Bruno está preparando uma aula, inclusive, sobre tráfego para pizzarias. Eu não sou especialista em tráfego, tá? Eu sei o básico, uma coisa, né? Mas como eu não sou especialista, eu trago quem é especialista para dar essa aula para a galera, tá? Mas o tráfego, ele tem muitos detalhes, muitas coisas que você tem que cuidar, é muito clique. Eu estou aprendendo todo dia um pouco sobre tráfego, porque tem muita coisa, muita configuração, quer dizer, você faz, clica num botão errado, você joga fora uma grana nas campanhas. Então, eu gosto de trazer um especialista para fazer, por isso que eu não abordo tanto no detalhe aqui também, tá? Mas o tráfego pago é um negócio que vale muito a pena. O Bruno, ele tem um curso dele lá, vale muito a pena. É bem baratinho, inclusive, se paga rápido o investimento. Deixa eu ver aqui mais. O que fazer depois de levantar os custos? Dúvida da Ana. Dúvida da Ana. Depois que você levantou os custos ali da ficha técnica, né? Vocês lembram que quem conseguiu assistir as aulas da jornada viu que foi no final da aula 1, né? No final da aula 1, a gente pediu para o pessoal levantar os custos das três sabores de pizza que mais saem. Depois que você faz as fichas técnicas desses sabores, você já vai saber quantos você tem ali de CMV dessas pizzas. Qual que é o custo entre ingredientes e embalagens desses sabores de pizza que mais saem. Beleza. Depois disso, você tem que levantar os custos fixos que a gente falou na aula 3. E os custos variáveis que a gente falou na aula 2. Então, a gente levanta esses custos para ver. Bom, beleza. Esses são os custos que eu tenho para fazer as minhas pizzas. Esse é o custo para a minha operação rodar e esse é o custo que eu tenho em cima das vendas que acontecem, tá? Custo fixo, você vai pegar e vai fazer um rateio dele. Por exemplo, se você vende mil pizzas no mês, tá? E você, nos teus custos fixos lá, deu 10 mil reais, você vai dividir. Você vai pegar os 10 mil reais, que é o teu custo fixo da tua operação, dividido pelas mil pizzas que você produz. 10 mil dividido por mil, nesse exemplo, daria 10 reais por pizza. Então, esse é o teu custo fixo por pizza, tá? Então, o custo fixo você vai olhar por ali. Custo variável. Vamos dizer que você tem ali entre impostos, taxa de maquininha de cartão e tudo mais. Digamos que deu 10%. Esse vai ser dentro do... vai ser um percentual do teu preço de venda. Então, digamos que o teu preço de venda da pizza é de 50 reais. 50 reais, 10% de 50 reais, vai dar 5. Então, 5 reais vai ser o teu custo variável para aquele sabor de pizza que você cobra 50 reais. Então, você tendo a ficha técnica, tendo o custo fixo por pizza e tendo o custo variável, a parte dos custos da tua pizza você já tem. Beleza. Primeira parte já está aí. Aí, agora é só botar o preço, Rodrigo? Tem outro fator que a gente comentou bastante na terceira aula da jornada, que é o valor, tá? É o valor, que aí está relacionado à percepção de valor que você consegue fazer com que os clientes tenham das suas pizzas, tá? Essa percepção de valor está relacionada a você justamente, como a gente estava falando antes, você conseguir fazer um posicionamento que case com o que o seu público-al valoriza. Ou seja, você oferecer aquilo que o teu cliente exatamente procura, aquilo que ele realmente quer, entendeu? Então, se você consegue agregar mais valor, você também consegue cobrar mais caro. Se você agregar menos valor, você vai ter que cobrar mais barato. Veja que isso está muito relacionado àquilo que você entrega. E aí, não é só o produto em si. Não é só fazer uma pizza cheia de recheio. Não é só fazer uma pizza com ingredientes de primeira linha. É um serviço que você entrega também, tá? É um serviço em tempo de entrega rápido, se for delivery, um atendimento bacana com um ambiente bem aconchegante e tal, se você tem atendimento presencial. Isso tudo entra na percepção de valor, tá? Então, você vai olhar para a percepção de valor, para o seu posicionamento. Tá, beleza. Eu estou com essa percepção de valor aqui. Eu vejo que a minha pizza, ela pode competir tranquilamente em uma faixa de R$70,00 entre as pizzarias. Eu vejo que, para esse posicionamento, eu tenho concorrentes que estão nessa faixa de preço também. E eu consigo entregar mais valor do que eles. Beleza. Então, você vai estar nessa faixa de R$70,00. Se você está na faixa de R$70,00 e nos seus custos ali, que você levantou, entre ficha técnica, custo fixo, custo variável, você viu que você está ali com, sei lá, uns R$50,00 de custo, R$70,00 menos R$50,00, te sobra R$20,00 de margem de lucro. R$20,00 de R$70,00 é um percentual bem legal. Entendeu? É um percentual bacana. Então, veja que não é só olhar para o custo e botar uma margem de lucro e seja o que Deus quiser. Não porque o preço não aceita desaforo. O preço tem que estar relacionado ao posicionamento que você tem. Ele tem que estar relacionado ao valor que você entrega para o cliente. Porque preço é diferente de valor. Então, você tem que atentar a isso. Precificar não é só fazer continha matemática. Tem esse outro componente que é bem importante. Então, depois que você entende os seus custos, você tem que olhar para o posicionamento, olhar para o quanto você agrega de valor. Aí você precifica e vê. Aí você vai bater. Entendeu? O preço que eu posso cobrar com o custo que eu tenho. Quanto é que vai me sobrar? E aí você vai ver. Poxa, eu posso trabalhar com esse preço? Eu vou ter que trabalhar com um preço maior? O que eu vou fazer para agregar mais valor? Ou não? Eu posso trabalhar até com um preço menor, que a minha margem está bacana. Então, show de bola. O importante é você estar ciente de todos esses fatores aí na hora de precificar as suas pizzas. Beleza? Vamos lá. Boa tarde. Que pizzaria Jennifer? Boa tarde, amigo. Eu levei muito tempo para reajustar meus preços, acreditando que as matérias-primas iriam baixar, mas não baixou. Hoje, teria que fazer um reajuste próximo aos 10%. Tenho medo de aumentar. Cara, se você faz um reajuste de até 10%, os seus clientes tendem a não perceber tanto esse aumento. Até 10%. Mais do que isso, geralmente, a galera sente um pouco mais a puxada e aí você pode perder um volume de vendas mais significativo. Então, esteja atento porque a hora de reajustar. É melhor você fazer pequenos reajustes com uma frequência maior do que esperar daqui a pouco um ano e reajustar 20%. Cara, aí é uma paulada que o cliente sente e ele deixa de comprar de você. E aí o que acontece? O teu custo fixo por pizza aumenta porque a venda diminui e aí você entra numa bola de neve. Então, é melhor fazer pequenos reajustes com mais frequência. Deixa eu ver o que faz. Rodrigo, como faço para entrar no pizzaria eficiente? Já vou te responder, Rodrigo. Já vou te responder. Tem uma galera que vai me perguntar também o preço, daí eu vou botar tudo junto. Eu explico tudo junto. Já explico. Quem tem mais pergunta aqui? Miqueias, é possível comprarmos as tabelas completas? Não, Miqueias. As tabelas completas à bolsa, sem entrar no pizzaria eficiente, a gente não vende. Porque é aquela coisa, você vai dar só ferramentas. Não adianta dar, às vezes, a ferramenta sem explicar para a pessoa como é que funciona a ferramenta, como é que usa da forma correta, sabe? Se for olhar, por exemplo, as planilhas ali, eu vou te explicar para toda a parte de custos. Você vai ter a parte de custos, mas você não vai ter a parte de percepção de valor, de posicionamento, que é fundamental. O próprio pizzaria eficiente está estruturado justamente para quando chegar nos números, o cara já tem o posicionamento em público-alvo bem definido, entendeu? O primeiro módulo de cara do pizzaria eficiente é posicionamento em público-alvo, para você saber definir todos esses componentes. Porque se você está com o posicionamento errado, está mirando no público-alvo errado, você vai acabar precificando errado, você estrutura o cardápio da maneira errada, o seu processo pode estar feito da maneira errada, você pode errar na contratação de pessoas. Então, a gente organizou dessa forma para ficar bem coerente com todas as etapas do pizzaria eficiente. Entrando para o pizzaria eficiente, sim, você tem acesso a todos os materiais, o cubo de vantagens, a todos os bônus que a gente organizou aqui. Vamos lá, vamos ver. O que mais? Clayton, suas dicas já estão me ajudando muito. Valeu, Clayton. Tamo junto. Tamo junto. Aqui tem conteúdo gratuito todo dia. Barra, Rodrigo, não. Hoje eu não tenho como entrar no pizzaria eficiente, não cabe no meu orçamento. A gente vai continuar postando conteúdo gratuito aqui, não tem problema nenhum. Só entenda que a gente consegue ir até certo ponto. O pizzaria eficiente, a gente organizou um programa de acompanhamento na qual a gente consegue dar toda uma atenção que a gente não consegue dar para a galera aqui no Instagram. Os meus alunos lá, eles têm o meu WhatsApp direto, a gente conversa quase que todo dia. Então, a gente consegue dar um suporte muito mais próximo, consegue tirar muito mais dúvidas da galera com muito mais velocidade. Quais tipos de marketing que a gente pode utilizar para agregar venda? Pergunta do Leandro. Cara, então, você pode fazer o marketing offline e o marketing online. Quando a gente fala de marketing offline, é o marketing que existia antes de ter internet. Aí entra a panfletagem, entra anúncio em rádio, anúncio em televisão, outdoor, entendeu? Tem várias maneiras, várias mídias diferentes que você pode explorar para divulgar o seu negócio. Só que depois que começaram as redes sociais, o Google e tal, tornou-se possível investir em marketing com uma grana menor, com um orçamento menor. E hoje em dia, o custo versus o resultado que se tem investindo em anúncios online aqui no Instagram, Facebook e Google, cara, é muito menor. Com R$300 por mês, você já consegue ter um resultado bem bacana, já consegue fazer várias campanhas para conseguir trazer mais clientes para a pizzaria. Então, basicamente, são esses dois. É o online e o offline. Eu, geralmente, tenho recomendado muito mais o online. Não quer dizer que o offline não funciona. Mas é tudo uma questão de retorno sobre investimento, entendeu? O retorno que você tem sobre investimento que você precisa fazer no marketing digital, hoje em dia, nesse marketing online, é muito melhor. É muito melhor. O que mais? Vamos ver. Postagem, divulgação, lista de transmissão. É, isso tudo entra no online, né? Aí você tem algumas coisas que você pode automatizar, como fazer o anúncio aqui. Você automatiza, o anúncio vai rodando. Como lista de transmissão. Aí você tem que fazer manualmente, né? Mas são maneiras que funcionam muito bem. Funcionam muito bem. Qual o investimento para o pizzaria eficiente, imagino? Já vamos falar. Já vamos falar. Já vamos falar. Beleza. O que mais que a gente tem aqui? O que tem no pizzaria eficiente? Pergunta do João Pedro. Bom, o que tem no pizzaria eficiente? A gente explicou isso na aula de sexta-feira, mas eu vou explicar aqui de novo, tá? Como é que funciona? O pizzaria eficiente, ele é basicamente, ele é um programa. Eu não gosto de chamar ele de curso, porque curso é uma das coisas que está dentro do pizzaria eficiente. Eu trabalho com consultoria já há vários anos, tendo pizzarias de perfis bem diferentes, desde pizzaria que está em periferia de algumas cidades, até pizzaria que está em um bairro mais nobre de capital. Então, eu tenho perfis bem diferentes de público. É tudo dono de pizzaria, mas tem desses dois perfis. O que acontece? A gente testou muita coisa. A gente viu coisas que dão certo, a gente viu coisas que dão errado. E a gente contabilizou, a gente aglutinou isso, organizou, condensou num método que a gente chamou de pizzaria eficiente. O que é o pizzaria eficiente? Ele tem um curso online dentro dele, são 34 aulas gravadas, divididas em 4 módulos, e tem mentorias em grupo para os alunos, para a galera justamente conseguir colocar as coisas em prática do jeito certo. Ele não é um curso online que você tem que se virar nos 30 para assistir as aulas e ficar para trás daqui a pouco por não conseguir acompanhar. Não. O pizzaria eficiente tem acompanhamento, entendeu? A ideia dele é você vai entrar para o pizzaria eficiente, você vai entrar no nosso grupo de alunos, e aí você vai contar com o nosso suporte durante um ano para você tanto assistir as aulas quanto conseguir colocar em prática. Por que ele tem as 4 mentores em grupo? É justamente por isso. São 4 módulos, né? Então, para cada um dos 4 módulos, a gente tem um encontro online com os alunos ao vivo. E aí é uma sala exclusiva dos alunos, não é uma live como essa aqui no Instagram, ela é privada só para os alunos. E aí a gente tem uma troca, na qual eu explico exatamente como é que funciona cada uma das etapas, a galera vem com um monte de dúvidas. Bah, Rodrigo, no meu cardápio eu estou pensando em fazer assim, assim, assim. Ah, Rodrigo, eu fiz a minha ficha técnica e deu tanto. Ah, a minha margem de lucro está dando tanto. Então tem uma troca bem legal e eu consigo orientar eles individualmente aí nessas sessões. São sessões em grupo, então a gente vai estar geralmente em uma sala ali com 20, 30, 50 pessoas, na qual a galera traz essas dúvidas e a gente consegue resolver, ajudar eles a colocar em prática do jeito certo. Então não é só as aulas. Entrando no período de ser deficiente não vai ser só as aulas, você vai ter todo esse acompanhamento aí também. E o que tem nesses 4 módulos? No primeiro módulo de posicionamento público-alvo, eu explico exatamente, primeiro, como é que você define o público-alvo, como é que você pesquisa, tem até um tutorial lá de como é que você pode fazer uma pesquisa para captar essas informações, para conhecer exatamente o perfil do seu público-alvo, tem uma aula ensinando como é que você faz a persona do seu público-alvo, tem aulas sobre como é que você pode diferenciar, tem várias dicas lá para você conseguir se diferenciar dos seus concorrentes, para definir o seu posicionamento da forma mais interessante para o público-alvo que você definiu na sua pizzaria. Então o módulo 1 é isso, ele é focado em posicionamento público-alvo, são, se não me engano, 6 ou 7 aulas nesse primeiro módulo. No módulo 2, é o módulo de controle financeiro, definido certinho qual é o posicionamento público-alvo, aí a gente parte para entrar nos números da pizzaria. E aí tem, só de precificação, são 8 aulas, que a gente passa por todos os custos, tem aula de ficha técnica, tem aula de custo fixo, de custo variável, tem um monte de maneiras que você pode reduzir esses custos também, que é bem importante. Então tem todo esse passo a passo, tem a planilha completa de precificação lá, dentro desse módulo 2, tem aula de controle de fluxo de caixa, que é uma ferramenta bem importante também para você controlar entradas e saídas, na sua pizzaria. Tem aula de ponto de equilíbrio, para você conseguir calcular exatamente, poxa, qual é o mínimo que você tem que faturar, o mínimo que você tem que vender, tanto em grana, quanto em número de pizzas, para conseguir fechar pelo menos um zero a zero, saber exatamente o ponto a partir do qual você tem lucro na pizzaria. E tem também algumas aulas ali focadas em organizar tudo isso dentro do financeiro da pizzaria. Módulo 3 é o módulo de processos. O módulo de processos, a gente explica como é que você otimiza o processo dentro da pizzaria, tá? Desde a intenção de compra, quando o cliente vai te localizar através de um canal de vendas, tem aula sobre canal de vendas, explicando sobre marketplace, explicando sobre canal de venda direto e tal. Tem aula sobre o processo de atendimento, tem até um roteiro lá de atendimento para você conseguir treinar a galera que vai estar ali nessa linha de frente com os clientes. Tem aula sobre o processo interno, ou seja, no sentido de como é que você otimiza o fluxo dentro da produção, depois que o pedido entra, como é que você faz para ele sair rápido, tá? Tem aula de 5S, aula de como é que você identifica gargalo, que é muito importante. Para uma pizzaria ser realmente eficiente, né? Conseguir produzir mais gastando menos, é fundamental o dono da pizzaria conseguir enxergar os gargalos. Então tem uma aula de gargalos. Tem aula sobre como é que você monta o layout, como é que você organiza, porque às vezes só mudando a localização de algumas coisas dentro da cozinha, você já consegue ganhar uma pessoa, só de tempo que você economiza da galera correndo para um lado e para o outro, tá? Então é bem completo para otimizar bem todo o processo produtivo, tá? E no módulo 4 a gente fala sobre pessoas, como é que você faz a gestão das pessoas na pizzaria, entendeu? Desde como é que você faz para contratar as pessoas do jeito certo, tem roteiro de entrevista e tal, é bem bacana, tem parte de feedback, como é que você dá um feedback para as pessoas, os tipos de feedback, tem uma planilha de matriz de conhecimentos para você organizar também o nível de conhecimento da galera para saber, bom, eu tenho que treinar tal pessoa em tal função. Você consegue deixar isso bem visual através da planilha. Tem também a aula sobre orientações, os cuidados que você tem que ter antes de fazer um desligamento, muita gente agora acaba colocando os pés pelas mãos, acaba não tomando alguns cuidados e toma um prejuízo federal assim na hora de fazer um desligamento. Então é focada, esse módulo 4, ele tem aulas focadas em como você faz para fazer a gestão da equipe. Tem que pegar junto e ser mais produtiva também. Então o curso em si tem esses 4 módulos, aí tem um encontro em grupo com os alunos para cada um dos 4 módulos. Além disso, a gente também organizou alguns bônus. Tem uma aula bônus que já aconteceu com a Biafraga sobre marketing, tem uma aula bônus com o que eu comentei agora um pouco com o Mário Coelho, sobre fotografia, ele foi inclusive na pizzaria de um dos nossos alunos para fazer essa aula, ele mostrou na prática como é que faz, para tirar fotos bacanas da pizza, do processo e das pessoas com o celular. Tem uma aula que o Bruno Réu vai organizar agora sobre tráfego pago. Em breve a gente vai ter também uma aula sobre como alavancar as vendas na iFood com o Eduardo. E tem uma... Que era para ser uma aula, mas acabou virando um curso, tá? Está em edição agora com o Yuri França. O Yuri França é chefe de cozinha da pizzaria marinara lá de Manaus. E ele ia fazer uma aula e ele organizou 11 aulas. E aí quem entrar na pizzaria eficiente vai ter acesso a esse curso aí de bônus sobre como reduzir desperdícios na cozinha, tá? Então tem uma série de dicas, uma série de orientações aí de quem está ali no dia a dia, uma pizzaria grande lá, que é a pizzaria marinara, explicando como é que você consegue reduzir desperdícios dentro da cozinha, que é bem importante, tá? Deixa eu voltar aqui que eu tenho mais umas dúvidas aqui. Vamos lá. Nas aulas de controle de caixa, também conta com planilhas bem elaboradas, como é que fomos apresentados? Sim, tem uma planilha bem completa de fluxo de caixa. Eu até vou abri-la aqui. Deixa eu só localizar. Cadê? Curso 9, 2, aqui. Controle de fluxo de caixa. Controle de caixa de ar. Está aqui. Deixa eu só mudar aqui. Daí eu consigo mostrar. Só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui o Excel. Ó. Fluxo de caixa, o pessoal vai ter acesso a essa planilha aqui, ó. Então, nessa planilha aqui, você consegue colocar aqui... Deixa eu só fechar aqui. Para cada um dos meses do ano, você coloca aqui as entradas, as saídas, e aí você vai ter saldo inicial e saldo final de caixa para cada um dos dias do mês. Entendeu? E aí você vai lançando. Você lança aqui também nessa planilha as vendas que teve de cartão. Ela já te calcula aqui o valor líquido, né? Você cadastra as máquinas, as taxas e tal. Você consegue saber o valor líquido, que é o valor líquido que tem que entrar lá na planilha de fluxo de caixa. Entendeu? Então, ela é uma planilha bem completa. Você pode usar ela o ano inteiro aí. Bem bacana também. Faz parte dos materiais de apoio aí do Pizzaria Eficiente. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só voltar aqui para as perguntas. O que mais que veio aqui? Onde é que eu estava? Deixa eu ver. O que você acha sobre a automatização do WhatsApp? Pergunta da Rosângela. Cara, a automatização do WhatsApp é muito bacana. Ela ajuda muito, tá? Inclusive, um dos parceiros que a gente agregou no nosso grupo de vantagens é o pessoal da Notaí. A Notaí, eles têm um sistema muito legal de automação que ele consegue receber os pedidos dos clientes. Ele consegue tirar algumas dúvidas. Por exemplo, quanto é o tempo de entrega para o bairro tal? O robozinho, ele responde automaticamente. Então, a Notaí é uma empresa bem bacana de software, tá? Não sei se vocês conhecem, mas o serviço deles é sensacional. E ajuda muito nessa automatização de WhatsApp, entendeu? Ela automatiza o atendimento e dá uma desafogada boa na entrada dos pedidos, tá? Os alunos do Pizzaria Eficiente, eles têm, se não me engano, 30% de desconto nos três primeiros meses e desconto também na taxa de adesão. Não paga nada na adesão aí com o pessoal da Notaí, tá? Então, eu acho muito bom, eu acho sensacional. Eu acho sensacional, ajuda bastante para desafogar o atendimento ali na entrada da pizzaria. Deixa eu ver, o que mais? Através das alunos consegui eliminar vários gargalos no nosso estabelecimento, desde as conversas para nós, para a gente produtiva. Pô, que bom, Leandro, que bom, que bom. Muito bacana o teu feedback aí. Fico feliz, cara, fico feliz. A gente montou a jornada pensando em justamente trazer um pouco do que a gente tem a aplicar nessas consultorias, trazendo tudo isso para os alunos conseguirem colocar em prática. Esse pacote é só por um ano e tem que renovar novamente para continuar usando as ferramentas? Então, esse pacote é por um ano, tá? Mas para você renovar depois, você vai pagar, se não me engano, é 10% da taxa de renovação. Então, fica bem baratinho se for analisar com base em tudo que você leva aí no pacote, tá? As ferramentas não, você pode baixar elas, as planilhas e tal, você baixa, você pode seguir usando depois, bem de boa, é bem tranquilo. Vamos ver o que mais veio de pergunta aqui. Franquia de pizza é uma boa ou é melhor seguir um caminho próprio? Depende, cara. A franquia tem pontos positivos e pontos negativos, entendeu? Então, assim, vai dar sua pressa com o negócio e do quanto você sente que precisa ter de autonomia para o seu negócio. Por quê? A franquia, você vai entrar num negócio que já tem um modus operandi, entendeu? Funciona assim. O cardápio é esse, a identidade visual é essa, o padrão é esse, entendeu? Você vai entrar num negócio rodando já. Já você fazer um negócio do seu jeito, do zero, você vai ter muito mais liberdade, mas é uma marca nova, as pessoas vão ter que conhecer essa marca nova, você vai ter que definir como vai funcionar cada uma das coisas, então é um processo que ele demora, às vezes, um pouco mais para dar um retorno, entendeu? Mas, por outro lado, tudo que você recebe é seu, né? Você não tem que pagar royalties, nem taxa de franquia, nem nada. Então, assim, são dois modelos de negócio diferentes, tá? São dois modelos de negócio diferentes. Vai do quão importante é para você ter essa autonomia e quão importante é para você, daqui a pouco, ter pressa no negócio dar resultado, entendeu? Vai muito disso. Vamos ver aqui mais. A empresa que faz a automatação do WhatsApp é a Nota AI, a Nota AI BOTS, anota AI. Nova modalidade do iFood, cardápio digital, o que você acha? Ah, eu fiz um vídeo faz um tempo sobre isso aí, Jefferson. Esse cardápio digital do iFood, o que acontece, cara? Você vai acabar direcionando os seus clientes para entrar num site que é do iFood, e aí o iFood pode pegar e fazer remarketing para esses clientes, entendeu? Então, é uma maneira do iFood chegar num público que não está com ele, sabe? O iFood já tem muita gente dentro dele, mas tem bastante gente que também não está no iFood. Tem muita gente que ainda não compra via iFood. E aí, através disso daí, o iFood pensou, pô, eu posso pegar esses clientes que não estão pedindo pelo iFood para eu tentar trazer para a minha base. Então, através disso, eles ofereceram essa ferramenta cardápio digital, mas, por outro lado, todavia, por tanto obsequio, eles podem fazer remarketing porque está dentro da plataforma deles. Então, eu não acho uma boa, não. Eu não acho uma boa. Eu acho que tem várias alternativas no mercado aí. Eu acho que usa o iFood dentro do iFood mesmo e tal, na plataforma, está tudo certo. Você paga a taxa, ele te ajuda a vender. Mas, para a sua venda direta, utilize outros canais. Eu acho mais interessante. Beleza, beleza. Beleza, sobre o Pizzaria Eficiente, então. O que tem dentro do Pizzaria Eficiente? Deixa eu ver se eu terminei de falar. O curso, as mentorias em grupo, os parceiros. Ah, sim, os bônus ali do Clube de Vantagens, tá? A gente está fazendo várias parcerias com fornecedores também para o Pizzaria Eficiente, tá? Deixa eu pegar aqui, onde é que está? A gente tem parceria já com a LaRoyd, que fabrica forno. O forno elétrico deles é super eficiente. Em termos de economia de energia, ele é bem bacana. Alunos do Pizzaria Eficiente vão ter 10% de desconto na compra de fornos à LaRoyd, tá? 10% de desconto na compra à vista e, se não me engano, é 5% parcelado. Guebana, fabricante de farinhas, tem 10% de desconto nas compras também pelo e-commerce deles. A DCX, fabricante de embalagens, de caixas personalizadas para pizza. A DCX é bacana porque a DCX eles conseguiram ter um produto de alta qualidade com preço bem competitivo. E aí, alunos do Pizzaria Eficiente têm um desconto ainda de 5%. Tem uma tabela exclusiva dos alunos lá para você conseguir comprar caixas personalizadas com preço, cara, é muito bom. O pessoal da DCX é excelente. Eles entregam no Brasil inteiro, tá? Eles são de São Paulo, mas eles entregam no Brasil inteiro. Vamos lá. Aqui, outros parceiros que a gente tem aqui. O pessoal da PizzaList. A PizzaList é um pessoal que fabrica massa de pizza ultracongelada. E aí, um processo de ultracongelamento, ele mantém com as características muito próximas de uma massa de pizza fresca. Então, tem um 20% de desconto aí para alunos do Pizzaria Eficiente. Se você quiser abrir uma pizzaria e não quiser fazer massa, tem essa opção aí da galera do PizzaList. Outro parceiro nosso é o Buddybox. Buddybox. Buddybox, ele é um programa de fidelidade. Esse programa de fidelidade, ele funciona assim. Se coloca uma etiqueta na caixa de pizza, ele é muito bom para trazer o cliente do iFood para a venda direta, tá? Se cola a etiqueta na caixa de pizza e o cliente, ele vai receber, ele vai ler o QR Code que tem nessa etiqueta da caixa de pizza. E esse QR Code vai ser um vale, um cashback que chama. E aí, você define quanto você vai querer dar de cashback. Só que para usar esse cashback, digamos que é R$2, ele tem que fazer um novo pedido, mas através de um canal direto de vendas com você, não através do iFood. Então, é um parceiro nosso aí que dá uma força muito grande para trazer esse cliente aí para o canal direto de vendas, tá? E aí, os alunos do Pizzera Eficiente vão ter R$100 de desconto na mensalidade durante os primeiros seis meses. Além desses, a gente tem o pessoal do Consumer, tem um cupom de desconto de R$100 para os alunos. O pessoal da Cyprus tem um sistema de gestão excelente, né? E aí, o legal da Cyprus é que ele é modular. Você escolhe o que você quer para a tua pizzaria, né? Se você quiser só a parte de gestão e estoque, é uma coisa. Se quiser cardápio digital também, é outra. Se quiser monitor KDS, é outra. Enfim, você consegue customizar os blocos, os módulos do sistema de acordo com a tua necessidade. E aí, os alunos do Pizzera Eficiente têm 30% de desconto nos três primeiros meses com a Cyprus. E além desses, tem o pessoal da Muvon também, que tem 15% de desconto para os alunos do Pizzera Eficiente. A Muvon trabalha com registro de marca. Registrar marca é fundamental, cara. Se você não registra marca, daqui a pouco vem um outro espertalhão, registra marca, você tem que trocar o nome da sua pizzaria. E aí, até que você explica para os clientes que a sua marca não é mais aquela, agora é essa, você já vai ter perdido um monte de cliente, já pode ter uma dor de cabeça gigantesca. Então, a gente fez uma parceria também com a galera da Muvon para registro de marca, para ter esse desconto aí para os alunos do Pizzera Eficiente. Vamos lá, deixa eu ver, que mais? O que mais, o que mais, o que mais? Tá, vamos lá. O que mais pergunta que veio aqui? Estou usando o app próprio do Wabes, é bom ou não usar o app próprio? É fundamental, eu acho que é um canal de vendas que você tem que ter também, tá? Seja através de aplicativo próprio, seja através de um cardápio digital, você tem que ter um canal de vendas direto que seja feito para isso. Porque o WhatsApp não foi feito para isso, o WhatsApp foi feito para as pessoas conversarem. Já um app próprio, o cardápio digital, foi feito para tirar pedido. Então, o processo acaba acontecendo de uma maneira muito mais eficiente, entendeu? O cliente vai entrar ali, vai selecionar o que ele quer, vai disparar, só vai ser na tua impressora, não precisa ter alguém ali redigitando tudo o que o cliente digitou, copiando, colando e tal. Então, eu acho que é super vale você ter um aplicativo próprio, um cardápio digital. Por mais que, ah, mas Rodrigo aqui só está entrando um de cada dez pedidos pelo meu aplicativo próprio. Faz parte, não é todo mundo que vai aderir, entendeu? A maioria da galera ainda prefere o WhatsApp, porque as pessoas estão habituadas a usar o WhatsApp. Por isso que ferramentas como a da nota aí, eu acho que são bem interessantes, por isso que a gente agregou eles como parceiros também. Mas eu acho que é importante você, é muito importante você ter um canal direto de vendas que seja feito para isso. Empresa de registro de marca que eu indico, o pessoal da MoveOn, com certeza, com certeza. A MoveOn, eu tenho a, o Pizzaria Eficiente é uma marca que eu registrei através da MoveOn, entendeu? O pessoal tem um serviço muito bacana, é simplificado e o preço é bem acessível. E aí, alunos da Pizzaria Eficiente tem 15% de desconto, né? Cadê? 15% de desconto, tá? Entrando no Pizzaria Eficiente, por isso que é legal esses descontos, porque, cara, eu já tive alunos que, pegou desconto aqui, desconto ali, desconto lá, o cara recupera o valor investido no curso, entendeu? Às vezes, com o que você vai conseguir desconto com o fornecedor de caixa, ou com o cara de forno, ou com o cara de marca, você já vai pegar de volta boa parte do que você investiu para entrar no curso. E aí a gente entra na outra pergunta que veio aqui, né? Quanto que custa para entrar no Pizzaria Eficiente e como é que eu faço para me inscrever? Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos começar do começo. Quanto que custa o Pizzaria Eficiente? Antes de perguntar isso, eu queria saber de você. Quanto custa, por vezes, você ter que fechar as portas da pizzaria para você não ter administrado lá direito? Por ter, daqui a pouco, precificado errado? Por ter ficado ali anos só trabalhando e enxugando gelo, sabe? Cara, tem umas coisas que não têm preço, sabe? Quanto vale o tempo que você vai economizar de não estar testando algumas coisas que dão errado? E direto para aquilo que funciona, para aquilo que dá certo, sabe? Então, tem vários componentes ali que o cara pensa, pô, mas então deve ser caro para caramba o Pizzaria Eficiente também. E aí eu te digo que não, ele não é caro não, tá? Se você for organizar ele, principalmente se você for fazer ele parcelado, tá? Ele vai custar livre. É que depende do preço da pizza que você paga, mas é uma ou duas pizzas no mês você já consegue pagar a parcela do Pizzaria Eficiente, tá? O preço normal dele é R$1.297,00. Mas agora, para quem se inscrever amanhã, segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022, ele vai ter R$500,00 de desconto. Vai ser R$797,00 à vista ou 12 vezes de R$77,65,00, se não me engano. Então, está bem acessível, a gente preparou essa oferta bem bacana. E aí você vai ter acesso a tudo isso daí, a tudo isso daí. O curso online, as mentorias em grupo, o clube de vantagens, as aulas bônus, o curso de redução de desperdícios do Yuri. Então, a gente fez um pacote bem completo, assim, para a galera, pô, entrar e ter resultado e recuperar esse investimento aí muito rápido, tá? Beleza, beleza. O que mais? O que mais? O bônus? Sim, o pessoal perguntou do bônus. O pessoal estava me falando aqui, Rodrigo, não esquece do bônus. A gente organizou mais um bônus, tá, pessoal? A gente organizou mais um bônus. Só que esse bônus, esse bônus, ele tem o seguinte, ele tem o seguinte. A gente teve para inscrições para jornada, de pessoas que se inscreveram, a gente teve 2.248 pessoas inscritas na jornada, tá? Que assistiram as aulas, a gente teve ali, somando entre a aula 1, 2 e 3, ou 3 mil e poucas pessoas. Claro que alguns devem estar repetidos. Vamos pensar que são as 2 mil e poucas pessoas, tá? Então, tem bastante gente que se inscreveu para jornada, bastante gente que assistiu as aulas 1, 2 e 3. E assim, o curso em si, ele tem 50 vagas apenas, tá? Então, se daqui a pouco 5% das pessoas se inscreverem, a gente já vai ter que acabar fechando as inscrições antes disso, tá? Mas, para quem está realmente interessado, a gente colocou também um novo bônus que vai estar... Esse provavelmente vai se esgotar ainda amanhã de manhã, tá? Os primeiros 10 inscritos no Pizzaria Eficiente, nessa turma agora de janeiro, vão ter 2 meses de acompanhamento comigo, tá? Vão ser consultorias semanais de 1 hora, individuais, focados em resolver os problemas da pizzaria do cara, entendeu? Então, se você se inscrever e estiver entre os 10 primeiros inscritos, quando a gente abrir as inscrições amanhã às 7 horas da manhã, você vai ganhar 2 meses de acompanhamento comigo, 1 hora por semana, online, tá? Para justamente a gente olhar junto para os problemas que tem na sua pizzaria, tá? Olhar junto para eles e conseguir achar soluções, botar em prática e conseguir alavancar os resultados do seu negócio, tá? Então, a gente preparou esse bônus, só que, cara, são 10 vagas porque a gente também não consegue agradar todo mundo. A gente tem que encaixar na agenda para conseguir fazer um trabalho de qualidade, tá? Porque esses vão ter esse acompanhamento individual, mas os outros 40 alunos da turma vão ter também um acompanhamento ali das mentorias em grupo, eu dou atenção para essa galera. Então, os outros projetos de consultoria também acabam tomando bastante tempo da agenda. Então, a gente conseguiu encaixar 10 vagas aí para essa turma agora de janeiro, beleza? Vamos lá, o financiamento do investimento é como? Como é que faz para se inscrever? Deixa eu botar aqui de novo. Aqui, vocês vão receber o link de inscrição amanhã, tá? Amanhã de manhã nos grupos de WhatsApp da jornada. Deixa eu colocar aqui na tela, aqui, cadê? Ó, amanhã vocês vão receber um link que vai dar para uma página igual essa daqui, tá? Para você fazer... Aqui tem um vídeo que eu explico um pouquinho sobre o Pizzera Eficiente, tá? E aqui vai ter um botão para você, que clicando você vai entrar na página de pagamento lá da Hotmart, tá? A plataforma é a Hotmart. Beleza. Entrando na página da Hotmart, você coloca lá o seu nome, o seu e-mail, e aí você pode pagar com cartão de crédito, boleto bancário, Pix, enfim, tem algumas formas de pagamento. Aqui, rolando aqui para baixo, a gente tem outras informações sobre o curso, tudo que eu estava falando agora aqui, está todo descrito aqui, tá? As aulas bônus, o clube de vantagens, enfim, tá? Então, amanhã, às 7 horas da manhã, a gente vai disparar o link para vocês nos grupos de WhatsApp. Então, por isso que é importante você estar nos grupos de WhatsApp da jornada, tá? É através dali que a gente vai enviar o link para você conseguir entrar no Pizzera Eficiente. Beleza? Então, é isso. R$797,00 para quem se inscrever amanhã, tá? Bônus aí para os 10 primeiros alunos, 2 meses de acompanhamento, são 8 sessões de consultoria, né? Acompanhamento individual. E todo o acesso ao pacote aí do Pizzera Eficiente por um ano. Deixa eu ver. Luiz Carlos, eu ainda não abri minha pizzaria, estou terminando minha estrutura fixa. Você acha que deveria fazer logo ou deixar para quando estiver funcionando? Luiz, a gente tem casos de alunos que estavam exatamente nesse momento aí de ainda não abrir a pizzaria, tá? Até vou depois pedir para o pessoal... Bom, vai estar na página amanhã, né? O depoimento do Ricardo. O Ricardo Emílio, ele estava nesse processo, tá? Ele vai inaugurar a pizzaria dele agora em março. O bom de você fazer o Pizzera Eficiente antes é que você já vai organizar tudo isso antes. Você já define público-alvo, já define posicionamento, você já organiza toda a ficha técnica do seu cardápio, você já consegue saber quais... Inclusive, na montagem do cardápio, tem aula lá do módulo 3, se não me engano, sobre cardápio, você já vai saber quais são os sabores que você vai ter que destacar e quais que você não tem que dar muito destaque, entendeu? Então, você já consegue evitar vários erros que você poderia cometer, tá? Você já consegue entrar acertando, já entra com o pé direito com o teu negócio, tá? Então, eu acho que é muito, muito válido para quem está nesse momento de se organizar para abrir a pizzaria, já entrar com as informações, já entrar do jeito certo, tá? Eu acho super interessante. Eu acho super interessante. E assim, ah, Rodrigo, eu quero entrar agora, mas eu não queria já fazer as consultorias agora. Se você entrar entre os dez primeiros, a gente pode combinar, você começa essas consultorias mais para frente também, não tem galo de ano. A gente organiza isso dessa forma. Até na última turma de novembro, tem o aluno, o Gerardo, que também vai abrir a pizzaria dele ali na Serra da Mantiqueira. Eu não lembro agora exatamente qual é a cidade, mas era ali na Serra da Mantiqueira. A gente trocou, fez uma reunião inicial e as outras a gente deixou mais para frente, mais próximo da inauguração. Mas a gente já falou sobre a questão do público-alvo, já falamos algumas coisas em relação ao posicionamento. A gente vai ter um próximo bate-papo agora, a gente vai falar sobre layout. E daí, antes dele fazer a obra, a gente já vai organizar o layout, entendeu? Onde é que ele vai colocar cada uma das coisas? Então, isso tudo dá um ganho muito grande. Você evita de cometer erros lá na frente. Vamos lá, o que mais? Link para inscrição vai ser enviado nos grupos de WhatsApp. Horário das mentorias em grupo, importante. Pergunta aqui do Marcos, tá? A gente organiza sempre dois horários para os alunos, tá? Um horário geralmente é na segunda de tarde e outro horário é na segunda de noite, tá? E se você daqui a pouco não conseguir participar de uma mentoria em grupo ao vivo, ela fica gravada e você consegue assistir a gravação dela, tá? Você consegue assistir a gravação dela para não perder nada que foi dito. E nesse período de um ano, se você daqui a pouco não conseguir participar de uma mentoria agora da turma de janeiro, você pode entrar nas mentorias da turma de fevereiro, da próxima turma que deve acontecer em março, provavelmente. Entendeu? Então, você consegue participar das mentorias também em outros momentos. Mas, geralmente, isso acontece nas segundas-feiras, às duas da tarde e às dezenove horas. Beleza? O que mais? Tem mais nenhuma dúvida? Joia? Joia. Beleza. Beleza, pessoal. Beleza. Então, importante, se você não está ainda inscrito na jornada, não está nos grupos de WhatsApp, é fundamental você estar inscrito para receber o link de inscrição, tá? As inscrições vão abrir amanhã, dia 17, eu ia falar dia 17 de janeiro, às 7 horas da manhã, tá? 7 horas da manhã a gente vai disparar em todos os grupos de WhatsApp e o link das inscrições para o Pizzera Eficiente. Beleza, pessoal? Qualquer coisa também é só me chamar aqui no direct, a gente tenta dar uma atenção e responder a todo mundo, tá bom? Espero que todo mundo tenha tirado as dúvidas, tanto da jornada quanto do Pizzera Eficiente, e espero ver você que está assistindo aí, lá no grupo de alunos. Tá bom? Obrigado, um abraço, pessoal.